E aí pessoal, eu tô fazendo hoje um formato diferente aqui dos episódios do YouTube pra ver se pega ou se não pega, mas eu acho que vai valer a pena porque assim eu dou um pouco mais da emoção do que foi viver aqueles dias em específico quando eu posto aqui o dia, né? E agora eu tô, esse é o episódio, um dos episódios mais marcantes de toda essa minha viagem, foi o dia que eu quase perdi a moto, e diferentemente do dia que eu quebrei a perna, o dia que eu me perdi na BR319 lá, que eu pensei que eu fosse morrer de verdade, quando eu caí da montanha lá no Pico das Agulhas Negras, ou quando eu quase perdi a moto pra Maré, pra Minas de Diamante, lá na Chapada Diamantina, pra Rio, pra um monte de situação aí, nesse capítulo em específico foi o dia que eu quase perdi a moto pra burocracia, pra lei, pra alfândega, pra aduana peruana, tudo porque eu me vi ilegal, fiquei ilegal no Peru. Quando eu entrei na cidade, no país, por Puerto Maldonado, eu não sabia falar espanhol, inclusive até esses capítulos aqui, quem percebeu também vai perceber que meu espanhol é mais português do que até portunhol, mas quando eu entrei no Peru realmente eu não sabia falar nada, mal entendia, e por sorte ou por azar, e nesse caso foi azar, tinha um peruano lá comigo, que tinha dormido em Brasileia junto com o Doc dos Abutres, e a gente saiu junto pra cruzar a fronteira, e ele acabou falando por mim na fronteira, e a mulher perguntou se eu tava de passo, e ele falou que eu tava de passo, porque pra maioria das pessoas a viagem dura 20 dias, 30 dias, né? Então ele supôs que a minha viagem fosse durar 20, 30 dias, e não 3 anos, como durou, e eu queria ficar o máximo de tempo possível no país. Foi assim que os agentes do Peru entenderam isso quando eu entrei, e eles me deram 20 dias, não deram nem 30 dias, o que foi uma sacanagem, nas próprias palavras de outros agentes do Peru, quando eles viram minha situação lá, e falaram, por que 20 dias, não porque 30 dias, né? Mas tudo bem. E quando eu descobri que eu tava ilegal era, eu já tava, fazia 13 dias ilegais, já tinha corrido 33 dias desde que eu entrei, ou seja, 13 dias ilegal no país. E eu desesperei, né? Eu tava em Tarapoto, lá na casa do Jonathan, junto com meus amigos lá, que eu fiz o Rulo e a Rosário, o casal argentino que vocês acompanharam aí, bem, parte do caminho no Peru, na selva, em Tarapoto, Tocate, Tingo Maria, junto com o Maram. E quando eu descobri, eu fui na aduana de Tarapoto, e eles só complicaram minha vida, não ajudaram em nada, né? Eu nem fui com a moto, porque eu já tava com medo de que eles fossem tomar a minha moto ali mesmo, e porque existia uma lei no Peru, e na verdade existe essa lei, acho que em quase todos os países, né? Se você tá irregular com o veículo, eles confiscam o seu veículo, e eu acredito que nem existia chance de eu retomar a moto, né? E eu falando com todo mundo nos grupos de WhatsApp, todo mundo que eu conheci, que eu conhecia pelo WhatsApp, pela vida, pela rota no país, todos me falaram que era um problemaço, eu tava ali rascado mesmo, porque era grande chance de eu perder a moto se não fosse 100% de chance. E eu desesperei, né, cara? Tudo que eu tinha ali, eu tinha economizado minha vida toda, planejado deixar muitas coisas da minha vida, como uma carreira na publicidade, um rosto na praia, pra fazer uma viagem dessa em busca de um sonho, e de repente eu posso perder a moto logo no primeiro país fora do Brasil. Então foi um pouco dramático pra mim, bem dramático, né? Desde o dia que eu descobri em Tarapoto até a fronteira, demorou um dia pra chegar em Raim, eu ia, o casal argentino tava indo junto comigo, mas eles, porra, eu tava com tanta pressa que eu falei, eu não vou aguentar ficar esperando não, é muita angústia. Eu peguei e saí, fui, cheguei bem antes dele. Em Raim, faltava 180km pra fronteira, eu conheci ali um apoio motociclístico que é o Euler, ele é um policial peruano, ali ele me falou que realmente tava numa situação difícil, e aí eu vim e descobri que eu tava com o seguro prestes a vencer, no próximo dia, no dia seguinte, então eu falei, aqui não posso ficar nem mais um segundo, porque eu tava em dúvida se eu dormia um dia ali ou não, se eu já seguia pra fronteira. Eu segui pra fronteira, cheguei na fronteira às 8 da noite, lá em La Balsa, chama. Só que tava tudo fechado já, a fronteira tava fechado, então eu tive que dormir na cidade. O Euler tinha me dado 20 soles, porque eu já não tinha mais dinheiro, porque eu já tinha pago uma multa da migração, porque eu também tava ilegal, mas a parte da pessoa é só uma multa, você paga uma multa lá, eu acho que é de 10 ou 20 soles por dia, depois eu ponho aqui direito o valor, e eu fiquei sem dinheiro. Aí ele me deu lá 20 soles, e me deu um Gatorade, e aí foi isso que eu tinha pra chegar até a fronteira. Cheguei na fronteira, paguei, consegui encontrar uma hospedagem por 10 soles, me sobrou 10. Consegui comer ainda, então me sobrou 5 soles, 5 a 10 soles me sobrou, tudo que eu tinha. E eu tava com a cabeça a 1 milhão, a mil, não sabia o que fazer, ainda. Eu não sabia se eu ia passar, se eu ia tentar passar ilegal, cruzando pela floresta, com a moto ali, na maneira MacGyver, uma maneira Darien, eu não sabia se eu ia tentar subornar, pagar propina, não sabia como é que era a aceitação disso, se era a melhor opção, ou se eu ia falar a verdade, contar a minha história, e eu acho que sempre contar a verdade é o melhor caminho, né? Aí, então, dormi com isso na cabeça, acordei no outro dia, segui pra fronteira, e aí o que vocês vão ver agora é o desfecho dessa história aí, tá? Vale lembrar que nesse dia eu acabei dormindo na polícia do Equador, eu dormi lá. E aí, pra vocês saberem o porquê, vocês assistam todo esse capítulo aí, que é curto, eu espero que esse novo formato vingue e que vocês dêem um joinha aí. Até é bom, porque eu posso pedir pra vocês compartilhar o vídeo, dar um joinha, dar um coraçãozinho, comentar e falar se foi legal, se não foi legal e se inscrever, porque é de graça e me ajuda pra eu viajar o mundo, vou pra África. Então, conto com a ajuda do pessoal aí que me segue, quem não me segue, começa agora e quem começar agora também já chama os amigos e é isso aí, vamos fazer uma comunidade gigantesca, porque eu pretendo fazer desse canal aqui algo grandioso. Valeu, obrigado. Fique com o capítulo, o dia que o sonho quase morreu. Falou! E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 No Equador me cobrariam 300 dólares por dia. Ou seja, eu custaria mais a multa do que a moto. Eu teria que deixar a moto. Então, eu vou conversar com o meu melhor espanhol possível pra que eles entendam que eu estou fazendo um mototurismo e preciso do máximo de dias. Porém, porém, eu já fui lá e eu já vi que o cara é chato pra caralho, mal humorado e faz o tipão, sou autoridade e respeite. Então é isso, consegui cruzar a fronteira com o peru, porra. E aí, eu vou falar com o peru. 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 E aí, eu vou falar com o peru.